Obrigado. 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 Ah tá bom. Não são tão pobres assim. E nem tão velhinhos. Obrigado. 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 Eu queria só agradecer a oportunidade de estar aqui nesses 35 anos com a Estela Antena, que é a alegria de muita gente. Mas não poderia deixar de dizer, porque muita gente não sabe, que eu queria ser amada, que é interpretada aqui pelo Estela Alpina, mas também pelo... não é a dupla lá? Não, não, não. Os Valdir e Carlos Magrão. E tem muita gente nova que não sabe que essa música é do Teixeirinho. É. Outra coisa. Ninguém vai me tirar a alegria, porque às vezes é difícil, porque diante dessa dificuldade tem gente que acha que não pode vir, não pode brincar, não pode fazer nada. Palácio Piratini está fazendo, esse ano, 94 anos, de um ano que vem vai fazer 95 anos. E levou 20 anos para ser construído. Por lá passou parte da música que nós falamos de nomes aqui, Getúlio Vargas, Flores da Cunha, Borges de Medeiros e outros mais. Inclusive Carlos Barbosa, que foi o que trouxe o trem para Caxias do Sul, e que chegou aqui e que transformou Caxias em cidade, porque Caxias era colônia ainda naquela ocasião. Mas eu queria dizer, contar para vocês uma coisa bonita, porque eu não vou deixar de contar uma piada nem de bem. Dificuldade nós vamos ter, e vai ter mais. O Flores da Cunha, depois que brigou com Getúlio, brigou com Getúlio, e ele era um homem muito dedicado ao jogo de carreira, e era muito poderoso, tinha muito dinheiro. Daí, depois ele ficou deputado federal, depois foi empobrecendo e ficou quase sem nada. Aí perguntaram para o Flores da Cunha, que foi presidente do Estado, disse, como é que o senhor chegou nessa situação, como é que o senhor perdeu tudo? Diz ele, respondeu assim, cavalos lerdos e mulheres ligeiras. Então, obrigado. Obrigada.